Passando aqui do lado da casa do babá, babá, casa do babá Sinais aqui, entrou tudo em alerta, ó, laranjado Então galerinha, vamos sentir a Goiás ali, né? Pegar a rua Goiás E... Tô gravando aqui de dentro do carro Com a GoPro A galera tá perguntando aí qual que é a câmera que eu uso, né? É uma GoPro 10 Black Galera, super recomendo, viu? A diferença dela pra 11 e pra 12 é muito pouca, cara Muito, mas muito pouco mesmo Tipo assim, quase nem compensa eu vender essa pra comprar uma 12 É É É Tchau, tchau